Ah, aí Yuri! Oi, tudo bom? Eu espero que sim. Tô aqui no 58º dia com o desafio 70 dias, 70 livros e 70 insights. O livro de hoje é esse daqui 100 maneiras de criar riqueza do Steve Chandler. Acho que é assim que fala. Bom, gostei demais da leitura. Na verdade é um livro de insights. Então ele tem 100 insights, bem dizer, 100 maneiras de você criar riqueza. E qual que eu mais gostei que eu quis trazer pra vocês aqui hoje? O insight do vender antes mesmo de abrir o seu negócio. Eu achei essa sacada muito legal porque muita gente pensa, bom, eu vou abrir minha empresa e depois que eu abrir a minha empresa aí sim eu vou atrás dos clientes. E na verdade essa teoria e essa prática não é muito boa. Quando você procura clientes antes mesmo de ter aquele negócio, de abrir o negócio, fica muito mais palpável se vai dar certo ou não. Então a grande dica aqui é pra você que tá pensando em abrir um negócio próprio. Primeiro, veja a clientela. Procure vender pra essa clientela antes mesmo de você ter o seu negócio. mestres em fazer essa tática e essa técnica são as academias. Normalmente elas pegam num shopping, abrem uma tenda e começam já a pegar inscrição pras pessoas fazerem essa inscrição na academia que ainda nem abriu. Então essa é a sacada. Venda o teu produto, venda o teu peixe antes mesmo de ter aquela ideia ou aquele projeto já consolidado. Fez sentido? Espero que tenha feito sentido. Amanhã a gente se vê com o próximo vídeo e no próximo Insight. Um abraço!